Eu apresentei um projeto de lei que será relatado, acredito que já nos próximos, se não na semana próxima, na outra, pelo senador Aécio Neves, está praticamente com seu parecer concluído, que vai alterar substancialmente a política de cobrança, eu diria, de ressarcimento por parte dos estados e dos municípios mineradores do impacto que esse estado recebe desses grandes projetos, principalmente dos grandes projetos de mineração. Hoje, como está sendo feito, é lamentável que a líquida de 2%, com uma base de cálculo sobre a receita líquida, sobre o valor líquido da exportação, e a Vale, principalmente ela, que nós temos conhecimento de que ela realmente usa, expolia o estado do Pará e o estado de Minas Gerais, onde ela atua e os demais estados, ela, além de ter uma líquida de 2%, ela desconta, para chegar ao valor líquido, despesas que não são corretas. E, mais do que isso, exporta através de uma subsidiária na ilha Caimã, faturando pela metade do preço ao consumidor final, que é a China. Desculpe. Isso tudo, no projeto que está sendo relatado pelo senador Aécio, será corrigido. Nós vamos aumentar ali, estamos ainda definindo com o senador, o governo está falando em 7% no novo Código de Mineração, nós vamos estabelecer algo em 4% ou 5%, nós vamos estabelecer a cobrança do SEFEM sobre o valor da commodity e sobre bruto, sem desconto. Vamos criar uma participação especial, a exemplo do que ocorre no petróleo, de tal forma que esses estados e os municípios mineradores possam ter capacidade de levar à sua população o atendimento às demandas de saúde, educação, de segurança e de infraestrutura que são demandadas pelo contingente humano que chega aos estados onde esses projetos são impactados. Nós tínhamos previsto uma audiência pública para subsidiar o parecer, agora para o dia 16, aliás, no dia 15, na CAE, em que, por requerimento nosso, seriam convidados o presidente da Vale, o governador do estado do Pará, Simão Jateni, o governador do estado de Minas, o governador Anastasia, o DNPM e o presidente da Associação Nacional dos Municípios Mineradores. Lamentavelmente, e o Ibram, a Vale, não confirmou a presença e o senador Delcídio teve que alterar. Agora, é importante que a Vale saiba que a audiência será realizada. Não foi essa semana, mas nós vamos marcar com o senador Delcídio uma nova data, proximamente, antes da votação do parecer do senador Aécio Neves. É lamentável que o resultado da exploração mineral que deve ser distribuído por toda a sociedade se concentre na mão de poucos, aumentando o lucro exorbitante. como é o senador Aécio Neves. Obrigado.